Carioca Vamos relaxar esse rapaz que ele está muito tenso Ele só vive no telefone né Rapaz muito tenso, vamos relaxar isso Isso Zero quilômetros Nosso amigo Orlando da Ubla Mais Fazendo a sobrancelha Com nosso amigo Carioca Vamos ver o resultado, não é isso Orlando? Vamos ver o antes e o depois Com certeza Primeira vez de atendimento ao Salão Carioca E sinceramente atendimento big Nota mil, não é isso? Daqui a pouquinho a gente vai ver o resultado e mostrar para todos vocês Conquistou o cliente Tenho a certeza absoluta